Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Vamos, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem top, mano. Top! Eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada, porque hoje eu vou trollar o Joãozão, né, meu irmão, e a Rafa, que é a novata aqui na casa, né, e é a garota que a gente gravou esses dias um vídeo com o João e tal, né, e a gente tá tentando pescar algumas coisas aí que andam acontecendo na casa, né? É, o negócio é louco, gente. Eles estão fazendo as coisas escondidas. Escondido, entendeu? Eu não sei se o João Vítor tá fazendo essas coisas escondidas pra eu não saber, não sei, não sei, mas a gente pesca algumas coisas assim que acontecem aí entre as gravações, né? Então, hoje eu vou trancar os dois no banheiro aqui do meu quarto. Exatamente. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, é perfeito pra isso. Esse banheiro foi feito pra isso. Então, o que que acontece? Ele tem a chave aqui, ó, essa chavezinha aqui, que entra aqui. A hora que eles entrarem aqui, a gente já vai deixar posicionada uma câmera, não sei se aqui ou aqui, e aí a hora que eles entrarem, eu já fecho e tranco. Aí, mano, fechou. Vai ser top demais, tá bom? Então, eu quero deixar eles um tempo ali. Aliás, eu não vou nem falar. Eu vou tentar deixar a câmera escondida. Porque daí a gente finge que vai deixar eles ali sem estar gravando do lado de dentro, né? Daí a gente pega uma conversa deles, sei lá. É isso, tá? Ó, lembra de se inscrever no canal aqui embaixo. Se inscreve, por favor. Manda pra todo mundo que você conhece, tá? Manda pra amigo, manda pra amiga, manda pra geral, porque é importante a sua divulgação. Você precisa ajudar, velho. Você precisa ajudar mesmo, então, por favor, manda pra geral aí, tá? A gente tem a vontade de chegar a 30 milhões até o final do ano. Então, só você vai conseguir fazer isso. Então, por favor, divulga muito. Lembra que sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Já saiu vídeo aí, meio-dia e duas hoje. E vai sair às oito. Então, assiste. E aqui, ó, segue aqui, ó, rápido, segue ali, tá? Porque lá eu tô postando várias coisas legais, fotos, vídeos, muita coisa da hora. Fica ligadão lá, tá bom? Agora, vamos chamar eles pra gente trancados. Vou falar que a gente vai gravar um vídeo, alguma coisa. Ah, eu pedi umas perguntas e tal, tipo, e aí a gente vai responder igual a gente fez aquele dia. Tá. Ah, né, a gente faz isso aqui. Um banheiro? Ah, é, mas até que ia ter banheiro, entendeu? Ah, é. Talvez eu fazer aqui, assim... Ou na privada, que engraçado, né? É, mas eu vou te perder. A gente fez, eu acho que uma vez esse vídeo, não sei se... Não lembro. Acho que fez, foi com a Virgínia, eu acho. Da outra casa? É. Ah, pode prender lá. Ah, acho que eu vou fazer aqui mesmo. Tá, então, vamos lá. Vou sentar aqui. Ai. Deixa eu só pegar as perguntas. Ih, caraca, o que que tem aqui é essa? Não tem que fazer papel, não tem? É, eu vou fazer lá. Tá. O que que tem aqui é essa aqui? Ah, eu vou sair. Não, eu sou o menino aqui, ó. Não, eu tava lá, acreditando aqui que ele ia fazer as perguntas. Não, pode ser tudo bem, você é mal do que eu. Não, não tem chave aqui na gaveta? Ei. João, então, você é burro, né? Você é burro, né? Cai muito. Ó, só vou falar um negócio, hein? Vai ficar um tempão aí. Não, vai mesmo, não vai mesmo. Não. Já tranquei e agora é só alegria. Não, a gente vai ficar? Não, pode entrar aí, não tem jeito. Pode sentar aí. Quem é? Eu. Eu o que? O que? Não, abre. Não vou abrir. Eu tô com o braço doendo, velho. Se você for ali pra banheira, eu abro. Abri, eu tô aqui na banheira. Bom, calma aí. Vocês dois tem que ir pra banheira. Estamos aqui, velho. Sim. Beleza. Então? Beleza. Ó, eu vou falar. A hora que eu falar pra vocês irem pro boxe, Esse aí eu já vi você saindo, João Vitor. Ué? Como é ele? O que é isso, ué? Que é? Gente, onde que tá esse negócio? Ué, a gente tá vendo vocês pela janela. Janela? Ué? Não tem no lado. Ainda não é que não tava ali. João Vitor? Que isso? Que isso? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Gente! João Vitor! Fique aí! Se quebrar a porta vai apagar! Vai apagar! Agora eu vou sair! Eu vou lá! Vai aonde? Vira! 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 Ai ele tá indo! Será que eu terminei pra gente botar ele? E abrir aqui... Nossa! E onde está? Esse negócio que ele tá vendo? Não sei, mas eu consigo ver a câmera aqui, pera! Verde ele tá? Uhum! Nossa, olha isso! Ele se chutou! Sabe? Eu quero subir outro pouquinho velho! Hoje! Eu tô sendo um safado esse negócio também! Ah, eu tô nem merecido! Como que eu vou com uma tag de banheiro velho? Não! Não existe tag de banheiro! Que tag de banheiro! Fala sério! A gente vai ter que esperar! Vai! E eu... Tá parecendo que ele não vai ter tão cedo! Viu? Não tem lugar mesmo pra sair aqui! Vamos ter que esperar aqui! Tem que ir pra terminar aqui! Vamos! Eu vou que ele não está aqui! Eu não vou falar aqui! E ele está ali? Não sei o que vai ver. Vai ter ele. Vê! Dexter! Vê! Não andamos. Sai. Ai, eu estou tudo cheio. Eu também estou com fome, não comi nada de manhã. A dor, velho. Nossa, ele está feliz. Sensacional. Sensacional. Sempre assim? Todo dia, todo dia. Não tem que suportar. E eu vou entrar em isso. Mas você já está acostumado. Foi culpa minha. Eu vi medo que não tinha achado nenhuma ali. E outra vez, você sempre faz isso. Você sempre fala... Não, mas esqueci as perguntas. Vocês são muito idiotas. Ai, ai. E aí. Vamos só um aqui, não é isso aí. Tá. Como que é? Que é isso aí, sabe? Não é isso aí, não é? Eu não sei se não, não é? Mas, eu só tenho de ver aqui, não é isso. A luz não passa na minha casa, mas a bruxa não é só atenção. Você achou de ver o que, né? Você achou de ver o que? Não, tu achei que ver. Queria gravar, sei lá. Pergunta. Estava esperando uma coisa ali. Só que aí, né? Eu estava esperando isso. Sentei aqui, ele levantou, nem percebi nada. Ele falou, ah, vou ali. Eu falei, ah, tá, agora eu vou pegar as perguntas. Mas estava, é só o moço não dá pra ir. Porque ele tinha que ir lá, nem me toquei. Só fiquei sentada ali. Eu estou tendo compromisso hoje, né? Né? Se Deus me atrasa, sabe? Eu também tenho. Eu não conheci ela. Eu não conheci ela ainda. Não, não conheci ela. Só que ela aqui, amando pela casa. Uma figura. Parece que a gente falou. Melhor do Brasil. Tinha um desespero aí. Tinha um desespero. Não. Eu estava esperando cada vez mais calor aí. Tá. Eu acho que vou morrer aí. Não, calmo. Pega alguma coisa pra... Amor na. Pegar papel higiênico. Não, não vai fazer perfeito. Não sai do meio, não tem nada ali. Uma revista, não. Olha aí. Nossa. Embaça a cara. Mais um dia. Ai, Pedro, Pedro. Ele vai ver. Vocês tem que dar o troco nele. É, as duas é claro. É. Inclusive, vai pensando aí. Você vai ter tempo a pensar aqui. Eu também. Vou perder bastante tempo a gente pensar aqui. Não sei. Não importa. Não sei. Tá tudo bem, hein? Abre aqui. Abre aqui. Abre. Abre. Cuidado, você tá deitado. Eu não sei. Não, eu abro. Com algumas condições. Que condição? Labitoquita. Acorda. Acorda. Tá brincando. Abre logo, Pedro. Não. Ó, João Vitor deitadão. Abre aqui, Pedro. Hã? Abre aqui. Ó. Ó. Bom. Vou deixar vocês aí. Já deixou bastante tempo. Não, eu acho que não. Ainda não. Galera. É isso aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar ali mais um tempinho aí. Gostou? Ó. Muito joinha. Muito joinha. Porque se tiver cem mil likes. Se tiver cem mil likes, aí a gente pode brincar com algumas coisas mais sérias. Tipo assim, amarrar com algema ele, ela, na ex-namorada. Que é a Ana Moscone. Ai, a bagaça vai ficar louca. Então, cem mil likes. Porque eu sei que vocês gostam do circo pegando fogo, né? Lembra de se inscrever no canal. Pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo no canal. Segue aqui também, ó. Segue aqui. Ó, vai tá aparecendo a imagem deles aí também. Segue eles lá, tá? Segue eles lá no Instagram. Instagram deles. E é isso. Um grande beijo pra todos vocês aí. Valeu. Falou. E tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então clica aqui rápido pra vocês pra terem assistido. Vai.